Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Pra quem não me conhece, eu sou a Thalita Mondoni. E no vídeo de hoje eu vou fazer a resenha de dois produtinhos que eu recebi na minha Glambox do mês de janeiro e que eu ainda nem testei, gente. Pra vocês terem ideia, eu ainda nem tive a oportunidade de testar esses produtos. Então, vou testar aqui hoje com vocês. Só lembrando, eu não curto muito primeiras impressões, porém esse vídeo será de primeiras impressões, tá bom? Até porque a nossa opinião às vezes pode mudar depois, enfim, muita coisa pode acontecer. Mas me acompanhem lá no Instagram, que lá se a minha opinião mudar e alguma coisa acontecer, eu conto pra vocês, tá bom? Bom, mas antes de mais nada, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal pra me ajudar, gente. Por favor, deixa seu like nesse vídeo porque me ajuda muito na divulgação. Compartilha com todo mundo, com as amigas principalmente, tá bom? E bora pro vídeo. Bom, vou começar então colocando a minha faixinha de cabelo, até porque nós temos que proteger os nossos cabelos desses produtos de pele, né? Que serão produtinhos de limpe... Vocês vão ver. Vamos lá. Bom, o primeiro produto que eu vou testar é esse aqui, gente. Bom, esse produtinho aqui então é da Barbos Beauty. É uma marca que eu venho recebendo muito na Glambox desde quando eu comprei. E que eu ando gostando bastante até. Clean & Girls Solução Demaquilante Fórmula Agistringente e Hidratante Removedor de Maquiagem Limpa Suaviza e Tonifica Crouch Free Bom, aqui na parte de trás então está escrito assim A solução demaquilante Barbos é um excelente removedor de maquiagem que de forma simples e fácil auxilia na remoção até das maquiagens mais complexas. Foi especialmente desenvolvidos para sua pele, pois além de remover a maquiagem, proporciona uma mega hidratação, deixando a pele mais macia e extremamente limpa. Hum... Modo de usar, aplicar com auxílio de algodão no rosto, limpando suavemente para a higiene do rosto ou na remoção da maquiagem. Repita o procedimento... Repita o procedimento até que o algodão fique limpo. Após finalizado, secar o rosto suavemente. Bom, enfim, eu não leio a parte de composição, tá gente? Até porque eu não entendo sobre isso, então eu vou assim, se eu gosto do produto, se eu não gosto do produto, se ele faz bem para a minha pele, se ele não faz bem para a minha pele. É mais ou menos assim que a gente, que a gente, nós seres humanos que não entendemos de composição fazemos, não é mesmo? Bom, então eu não entendo, se você entende e quiser ler um pouquinho, então corre lá, dá um Google aí que vocês conseguem encontrar, tá bom? Bom, vamos testar então esse produtinho. Vou pegar aqui um algodão, algodão normal, sequinho, tá? Então o potinho é assim, vou abrir aqui, ó, e ele tem um negocinho aqui. Vou colocar um pouquinho no algodão. Ó, é bem bom esse aplicadorzinho, gente, porque não sai aquele montão de produto, sabe? Eu nem lavei o meu rosto, tá? Eu não tô com maquiagem, por mais que ele seja removedor de maquiagem também. Eu não estou de maquiagem, mas eu vou limpar o meu rosto com ele, tá? Bom, a primeira coisa que eu já consegui notar foi o cheirinho, gente. Nossa, tem um cheirinho maravilhoso, muito... Nossa, tava gerando algodão, né? É, tem um cheirinho muito gostoso, de verdade. Ele me lembra muito o quê? Ai, sei lá, um perfume floral, assim. Ai, não sei, gostei bastante. Bom, vou limpar, então, o meu rosto, né? Normalmente, então, sem apertar muito. Gente, uma dica que eu dou pra vocês, como segurar o algodão, porque daí vocês não forçam a pele, não apertam e tudo mais. Você pega e segura assim, ó. Ó, tá vendo? Ó, você põe esse dedo do meio aqui e esses dois na frente, ó. Aí, com esse meio aqui, ó, você vai limpando o rosto. Eu aprendi quando eu fiz curso de maquiagem, porque facilita muito na hora de remover a maquiagem, fazer assim, ó, e aí você não apressiona tanto, enfim. É bem bom. Bom, vou esperar secar. No final do vídeo eu conto pra vocês se eu gostei desse produtinho. Então, vamos para o segundo produto. É um primer da marca The Skin Soul. Eu já ouvi falar dessa marca, mas nunca testei nenhum produto. Nunca tive a curiosidade de conhecer. Bom, é um primer extrato amameles, ácido hialurônico, vitamina E, controle de brilho e textura. Correção de poros e linhas, preparação de pele. Ele é bom pra preparar a pele, então, antes da maquiagem. Bem legal. Bom, aqui na parte de trás, então, feito com extratos poderosos, o primer facial The Skin Soul foi desenvolvido para auxiliar na hidratação diária, além de matificar a pele antes da aplicação da maquiagem. Ajuda na redução de poros e controle de oleosidade. Bom, eu não vou passar maquiagem, tá, gente? Eu estou aqui apenas pra testar os produtinhos, tá? Vou abrir aqui, então, olha, ele é um conta-gota, tá? Olha, ó, olha que legal. Ele é um conta-gota, bem bonzinho, né? Por sinal. Vou pegar, então, ele falou assim que é de 3 a 5 gotas. Então, eu vou pôr aqui 1, 2, 3, 4, 5. Gente, eu vou pôr mais um pouco, porque não veio nada. Acho que eu apliquei bem pouquinho. Então, eu coloquei algumas a mais e vou passar no meu rosto, né? Normalmente, como eu passaria um primer. Gente, eu sei que não é pra passar essas coisas na região dos olhos, mas, ai, costume já. Bom, cheguei aqui um pouquinho mais perto, gente. Espero que esteja dando pra ver. É, bom. O primer, ele fala assim que ele é controle de brilho e texturas e correção de poros e linhas. Olha, eu achei que ele funcionou muito bem na questão de poros e textura. Achei que ele criou como se fosse uma camada, assim, bem legal. Já a questão de brilhos, eu não achei. Pelo contrário, achei que o meu rosto tá mais iluminado, ó. Não sei se vocês conseguem ver. Não sei se é a luz, mas, pelo menos eu aqui, tô vendo o meu rosto muito mais iluminado do que ele tava. Então, essa parte de controle de brilho, eu já não achei que é tudo isso, não. Mas, assim, referente à textura e a... como que é? A textura e correção de poros, eu achei bem bom, de verdade. Eu sinto bastante aqui nessa região, ó, mais central do rosto, né? E eu gostei bastante. Bom, vamos para o resuminho, então, dos dois produtos. O que eu acho e o que eu achei, enfim. Lembrando que é a minha primeira impressão dos dois produtos. Então, pode ser que minha opinião mude daqui a um tempo, depois de testar várias vezes, tá bom? Então, vamos para o primeiro produtinho. Esse aqui da Clean Girls, quer dizer, da Barbos, né? O Clean Girls da Barbos Beauty. Bom, é uma solução demaquilante, mas também pode ser usado pra limpar a pele. Então, ele limpa, suaviza e tonifica. É, eu gostei bastante. Eu achei que ele super limpa a pele, como vocês puderam ver no algodão. O algodão ficou bem escurinho mesmo, como se tivesse limpado mesmo a minha pele. Então, achei que super funcionou. É, fórmula demaquilante. Não testei com maquiagem, tá, gente? Mas, provavelmente, se tá escrito que ele é demaquilante, ele vai remover a maquiagem, tá? É, eu não curto muito esses produtos que usam algodão, porque a minha pele é muito sensível. Então, uma dica aí pra vocês que tem pele sensível. Não remova a maquiagem com algodão, porque deixa a pele mais irritada. Usa um outro produto, como se fosse... Eu gosto de usar muito óleo de coco, né? Então, eu passo óleo de coco, removo a maquiagem, enxago o meu rosto. E assim, o meu rosto mantém... É, não fica irritado, sabe? Porque vocês podem ver que só de passar algodão, a minha pele já fica vermelha. Então, é uma dica aí pra vocês que também tem a pele assim, tá? Bom, voltando. Gostei bastante desse produtinho. Achei que ele super funcionou e super fez o que ele... O que realmente tá escrito, tá? Gostei bastante. Referente ao primer da The Skin Soul. Controle de brilho, textura, correção de poros e linhas. Achei que super funcionou também. Questão do brilho, gente, eu não sei. Eu achei que tá super brilhosa a minha pele, mas eu não sei se é assim que tem que ficar, sabe? Eu achava que tinha que ficar sem brilho nenhum. Texturas, correção de poros e linhas. Isso super funcionou. Olha, eu não sei se vocês estão vendo aqui, ó. Aqui ele meio que criou... Não só aqui, tá? No rosto inteiro. Aqui é a que tá mais fácil de ver. Ele criou meio que uma camada no meu rosto. E fez com que, ó, as minhas linhas finas... Tá vendo que elas já estão mais sutis? Eu super achei, gente. Sério, eu super achei. Ainda mais quando eu faço assim, ó. Aparece bastante aqui. Mas tá aqui, assim, bem pouquinho, sabe? Então, achei que super resolveu isso. Questão das linhas finas e da textura, né? Criou uma textura no meu rosto mais uniforme. E isso é maravilhoso pra um pré-maquiagem, que é o que esse primer serve, né? Ele serve pra usar na preparação de pele antes da make, né? Bom, gostei muito, então, desses dois produtinhos referente ao valor, gente. Os dois produtinhos estão na faixa de 25, 21, 30. Depende muito do site que você entra. Na internet mesmo tem, tá assim, muito aleatório. Então, você encontra esse aqui desde R$8,70 até R$20,00. Dependendo do site, tá? E esse aqui é a mesma coisa. Então, assim, essa é a média. É questão de pesquisar bastante, tá? Gostei muito dos dois. Achei que valeu super a pena. Gostei bastante. Glambox, muito obrigada. E é isso. Espero que vocês tenham gostado da resenha. Um beijo. Até o próximo vídeo. Deixa seu like. Tchau! Tchau! Tchau!